Olha, a Prefeitura de Guararapes começou hoje a notificar as pessoas que andam desperdiçando água. A cidade não registra chuva há 113 dias. A Prefeitura diz que se não chover nos próximos 30 dias, o racionamento vai ser inevitável. Tá chovendo um pouco menos de água, porque não estamos muitos dias sem chuva. Tá bom? Tá bom. Uma orientação, na próxima vez a gente vai ter que fechar a torneira. Agora é assim. Orientação para quem anda desperdiçando água. O seu Benedito planta alface há 10 anos nesta horta comunitária e foi flagrado pelas equipes da Prefeitura de Guararapes no momento da irrigação. Vai precisar repensar a rotina. Tá seco demais, né? E mesmo assim, o senhor vai pretender... Antes dessa secura, o senhor regava quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes, né? Mas já manhava cedo e detalhe. Aí a mulher avisou aí que tem que molhar uma vez só, né? Uma vez só. E assim eu faço, mano. Desliga pra mim, olha lá. A Prefeitura começou a notificar as pessoas que desperdiçam água. Nada de lavar carro com mangueira, calçadas ou até mesmo regar o gramado do campo de futebol. Não é uma multa, a gente é uma orientação contra o desperdício de água, né? A gente vai conversar com a pessoa e orientar para não ter desperdício de água. Se a gente receber denúncia de novo, aí sim pode ter multa. E aí depende da Prefeitura, da administração, ver o que a gente vai fazer. A Prefeitura de Guararapes está preocupada com a falta de chuva. Em 2014, a cidade já enfrentou um racionamento. E naquela época, choveu mais do que no mesmo período deste ano. Aproximadamente uns 30 dias, a gente ainda não tem essa necessidade de racionamento. A partir daí, vamos ter que fazer uma nova avaliação para ver que tipo de racionamento. Um racionamento gradativo, noturno. Mas, por enquanto, a gente ainda tem reservação suficiente. Além da estiagem, para piorar, o consumo aumentou. Nos seis primeiros meses deste ano, o consumo de água em Guararapes foi de mais de 8 milhões de litros de água. 200 mil litros a mais do que no ano passado. A Maria Isabel já aprendeu a lição. Ela trocou a mangueira pelo rastelo. A gente tem que fazer isso pela gente, não é mesmo? Pelo próximo. Eu tenho netos que estão crescendo. Não é mesmo? Fica inquieta. Fica no meio dessa poeira. Aquela velha história que eu sempre falo. Não adianta vir com a vassoura hidráulica, né? A mangueirinha rolando solta para limpar a calçada. Tem que fazer como essa moradora fez. A gente tem que realmente varrer, usar o rastelo depois ali para tirar as folhas que estão no chão. Enfim, não adianta desperdiçar água porque a situação está complicadíssima. A gente só começa a parar para perceber, começa a dar importância que tem que se dar quando falta água dentro de casa. Quando a torneira começa a ficar seca, quando o fornecimento é interrompido algumas vezes ao longo do dia. Por isso, vamos reforçar, gente. Vai lavar a louça, torneira fechada na hora de saboar ali os pratos e os copos. Vai tomar banho. Tem banho rápido, gente. O essencial não fica lá sambando no chuveiro cantando um tempão e a água indo embora pelo ralo, né? Lavar o carro não precisa, gente. Se tiver muito necessário ali, se for muito urgente, tente lavar com balde ou então aquelas lavagens a seco que acabam ajudando e economizando água. Enfim, são medidas do dia a dia que favorecem bastante o meio ambiente e a gente evita o desperdício, viu? Quem quiser fazer algum tipo de denúncia no caso aí de Guararapes, tem algum vizinho que está desperdiçando água e você quer denunciar, é só ligar na prefeitura. Telefone é o 18 3606-8000. 18 3606-8000.